Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube Batidores da Mecânica 4x4 E vamos correr para o abraço Vamos lá que o milionário já está agarrado na orelha de outro orçamento aqui Será que isso está impossível hoje? Ele está impossível Virado no giraia Virado no deflash Pessoal, folga no sistema de arrefecimento Tem uma folga no magnésio da Hélice Olha, olha o magnésio da Hélice com folga, está vendo? Do lado esquerdo da tela aí, ó Magnético com folga E tem folga na bomba e da água Agora, olha a polia da bomba se movimentando também Viu lá? Olha lá A polia ali, ó, de passar correia motriz Então, esse veículo está com folga Tanto no magnésio da Hélice Quanto na bomba d'água Vamos tirar os dois fora Vamos fazer uma avaliação E agora aqui, ó Nós temos que fazer um reparo de vazamento do motor também, moçada Está vazando ali no filtro Está vendo aqui o filtro? Aquele aparador ali do óleo Quando troca Volta no filtro Tem esse círculo aí no meio da tela Está vendo? Pois é No pé dele está cheio de No pé dele está cheio de óleo lubrificante Lá Vamos tirar fora Eu suspeito Que foi montado com Com a borrachinha velha O trocador que fez a troca Não trocou o filtro Não tirou a borrachinha velha Porque às vezes a borrachinha velha Aquele anel de vedação Fica grudado ali na base do filtro E ele remonta Sobrepõe uma sobre a outra E aí pode causar Ocasionar esse vazamento E tem mais um vazamento aqui Parece que vem do intercooler Embaixo aqui da tampa Vamos tirar fora o intercooler aqui Vamos dar uma olhada Fazer uma avaliação Da onde está vindo Mas a princípio aqui Bomba d'água Hélice E esse vazamento do motor Para a gente ver Da onde está vindo Esses pingos aí Na parede de corta-fogo É tudo do óleo Que vem daqui Sai daqui Vai para lá Esse óleo vai pingando aqui Bate o vento né E joga no carro inteiro Então vamos olhar isso aí agora Beleza moçada Então não se esqueça De dar o like A hora é agora A hora é agora A hora do like é agora Traz like agora aí Contalece o canal Isso O like Contalece o canal O YouTube vai indicar Para mais pessoas E indicando mais pessoas O canal cresce E a gente consegue O BDM do Brasil inteiro É Vambora O BDM está acontecendo No Brasil inteiro Mas precisamos aí Chegar a 100 mil inscritos Até o final do ano Vamos lá A meta para nós Tamo junto Faz aí Faz aí Moçada Vocês escutaram Alessandro aí Vou falar agora Com o inscrito do canal Fala Marciano Bom Estava começando agora Um vídeo Já está aparecendo Na gravação Deixa eu filmar aqui Falando que o Marciano Aí moçada Vocês viram aí Acabei de atender Um inscrito Pessoal Ia começar o vídeo E o inscrito ligou Beleza Tirou informação Sobre o motor da Range Já troquei ideia com ele E agora vamos falar Desse veículo aqui Está com vazamento Aqui embaixo Lembra que era vazamento Que eu mostrei lá Do óleo Olha onde veio parar Olha o motor aqui Do diferencial traseiro Aí o óleo vem No fluxo do ar Na corrente de ar Sujou aqui No tanque Aqui por baixo Olha isso aqui A princípio pessoal Está tudo vindo do filtro Vamos tirar fora Vamos ver o que está acontecendo Aqui Para a gente Já resolver esse problema Para o cliente Beleza Então é isso aí Hilux vazamento Folga na bomba de direção Na bomba de hidráulio Na bomba d'água E na Embreagem Viscosa Deixa eu falar aqui Eu sei Eu sei Eu sei Moçada Eu sei O nome daquela peça Da hélice lá É embreagem Viscosa Mas esse nome Me incomoda Sabe Esse nome é muito É muito Viscoso Água de lousa É embreagem Viscosa Sei lá Vamos colocar O gel Hidrogel A embreagem Não Magnético da hélice Não tem nada de magnético lá Bom Não sei Depois eu vou explicar certinho Como é que funciona Esse magnético da hélice Eu tenho duas hélice Para a gente desmontar Uma travada E uma vazando Vai ser interessante esse vídeo Mas ainda não tive tempo De parar para fazer ele Beleza moçada Então é isso aí Esse vídeo a gente continua amanhã Esse carro vai ficar aí Bom dia Toyota Hilux Reparo de vazamento No motor Moçada Milionário já desmontou Aqui ó Vai ser tocado o retentor Do comando de válvulas Foi removido Lavou aqueles vazamentos Que tinham por aqui Lembra como é que estava Sujo de óleo Tirou o excesso Tirou o óleo aqui do Do dreno aqui do filtro Tirou o filtro fora Vamos montar aqui Vem descobrir A gente A gente está achando Que foi no filtro Porque esse carro estava com Passou Um pouco a quilometragem E tinha um filtro Meio Suspeito ali Então vamos colocar Um filtro novo E vamos testar ela A bomba d'água Vai ser trocada Vocês já viram a folga Já foi removida Olha a mão de obra Chegar na bomba d'água Moçada Tem que desmontar Toda a parte de correia De correia dentada Para chegar na bomba d'água Que fica nesse alojamento Aqui ó Fica nesse ponto Já está fazendo Esse serviço Para resolver E esse veículo Também vai ser removido O câmbio Para embreagem Moçada É quando dá Serviço Dá sempre dois Ao mesmo tempo Já deu embreagem Essa semana E agora mais uma Aqui Bora lá então Toyota Hilux Revisão de vazamento No motor Moçada Milionário está No comando do ataque Passou o silicone Ali na tampa Lavou aqui o ambiente Onde estava o vazamento Já deu aquele talento No motor E aqui moçada Já colocou A correia dentada Trocamos Aqui a bomba d'água nova A bomba d'água Instalada aqui No lugar novo Certinho Ficou top Bomba d'água Correia dentada Também colocou nova Inclusive moçada O pessoal me perguntou Na sessão Perguntas e respostas Do BDM Sobre esse pistão acionador Aqui isso deve ser trocado Eu acho que não ficou claro A resposta que eu dei Para ver o defeito É assim moçada Você pega O pistão acionador Encosta aqui Na sua coxa Segura com a mão E pressiona ele Contra a parede Ele não pode ceder Nenhum milímetro Olha lá Olha Está vendo que ele está cedendo Olha lá Olha O pistão novo Quando está bom No bom estado Esse pistão aqui Não cede nada Então é assim que testa Esse pistão acionador Mas na dúvida Mesmo que você troque a correia E ele esteja Entre aspas Bom Não faça isso Troque Na troca da correia Você troca Aqui a gente desmontou Para tirar a bomba d'água E olha como é que estava O pistão acionador Estava daquele jeito ali Já estava ruim A corredentada Foi trocada Esse cliente comprou Esse carro recentemente E tinha a corredentada De uma marca Que eu não uso Como eu não vou falar Que marca é Afinal de contas Eu não Não vou queimar A marca de ninguém Mas é uma marca Que eu não uso E aqui está o retentor Do comando Que foi trocado Então está seguindo aqui A parte Da revisão Do motor De vazamento Aqui na Toyota Rai Lucas Olha ela aí Moçada SW4 2015 Branquinha Olha que beleza Que top Quando eu vejo Uma dessa Aqui na oficina Chega Meu olho Brilha De alegria Vai fazer Troca do Enrolamento Do cubo Moçada Enrolamento Do cubo Dianteiro Você já sabe Que aqui no canal A gente já tem Um serviço De troca De enrolamento Do cubo Esse vídeo Aqui Pode assistir Lá Que tem o passo A passo Como trocar Esse enrolamento Do cubo Beleza E o cubo Como vocês sabem A gente está Trabalhando Com aquela marca PFI Olha ela aqui PFI Wheel Perfect Fit Indústria Americana Excelente Qualidade E agora Estou mostrando A Hilux Que eu estou Milionário Já terminou A montagem Dela aqui Bomba d'água nova Correia dentada Nova Kit correia dentada Trocado Filtro De lubrificante Novo Lavou Aqui Aquela Contaminação De óleo Que teve Aqui Só que O serviço Não vai ficar Pronto Hoje Moçada Ele vai Mexer Na Embreagem Ainda Então O que A gente vai Fazer A gente vai Pegar Agora Vamos Começar Vamos Começar As Perguntas E Respostas Do BDM Então Vamos Vamos Preparar A bancada E começar As perguntas Moçada Bora lá Tem uma pergunta Muito especial Hoje A primeira A primeira Pergunta De hoje Vai ser Muito especial Vamos Aí Moçada Do BDM Vamos Começar Aquele Momento Que você Esperou A semana Inteira Ele chegar No Youtube Perguntas E Respostas Do BDM É Isso Aí Pergunte Ao Netão Como Eu falei Para vocês No vídeo Introdutório Temos Uma Primeira Pergunta Muitíssimo Especial Galera E É Do Jack Barton Ele Diz Assim Netão Você Poderia Me Ajudar Eu Perco Facilmente A Minha Paz Que Conselho Você Poderia Me Dar Ele Fez Essa Pergunta Pessoal Naquele Vídeo Dirigindo E Filosofando Esse Vídeo Ó Esse Vídeo Dirigindo E Filosofando Fiquei Muito Feliz Pessoal Porque Foi O Vídeo Eu Eu Te Conheço Né Você Até Usou Um Nickname Né Vamos Diz Assim Jack Barton É Um Personagem De O Filme Chamado Os Aventureiros Do Bairro Proibido Um Filme Muito Bom E Eu Digo Para Você Cara Não É Que Você Perde A Sua Paz É Que Você Ainda Não Alcançou A Sua Paz Entendeu Porque Se Você Tem A Paz E Qual Que Coisa Tira Ela De Você Então Ela Ainda Não É Sua Ela É Daquela Coisa Que Tirou Ela De Você Pode Ser Uma Pessoa Pode Ser Uma Situa A Pode Ser Um Momento De Problema Uma Turbulência Uma Um Momento De Infelicidade Na Vida A Paz Que Jesus Dá Ele Fala Assim A Minha Paz Vos Dou E Não Vos Dou Como O Mundo Dá A Paz De Jesus Cristo É Aquela Paz Incircunstancial Não Importa O Que Esteja Acontecendo Não Importa O Que Está Aconte Na Vida Você Tem Essa Paz Entendeu Então Assim Se Qualquer Coisa Você Perde Como Você Mesmo Falou Que Você Perde A Paz Facilmente Então Talvez Você Está Levando A Risca Aquele Conselho Que Todo Mundo Aprendeu Que É Feio Ser Bonito É Bonito Ser Feio Por Exemplo Eu Não Levo Desaforo Para Casa Não Conselho Não Se Estresse Com Banalidades Não Levo Desaforo Para Casa Não Levo Desaforo Para Lugar Nenhum Não Levo Desaforo Não Absorva Desaforo Não O Desaforo Só É Desaforo Até O Momento Que Você Deixa Que Ele Entra No Seu Coração Se Não Ele Não É Desaforo São Palavras Ao Vento São Palavras De Uma Pessoa Problemática Se Você Absorve O Desaforo Isso Vai Tirar Sua Paz Falando De Uma Pessoa Então Quer Dizer Aqueles Problemas Daquela Pessoa Você Aceitou Você Está Pegando Para Você Então Não Faça Isso Não Ligue Releve Releve Na esportiva Faça o Seguinte Não Não Perca Sua Paz Com Qualquer Coisa E Mais Um Detalhe O Orgulho O Orgulho Também É Um Fator Que Nos Faz Perder A Paz Se Você Perceber Pessoal Eu Tenho Uma Teoria Que Todos Os Problemas Do Mundo Todas As Discussões Brigas Guerras São Movidas Por Dois Componentes Orgulho E Dinheiro Qualquer Situação Uma Batida De Trânsito Ou É Orgulho Ou É Dinheiro Ou É Os Dois Briga Na Família Geralmente É Orgulho Briga Entre Amigos Geralmente É Dinheiro Se Você Olhar A Razão De Todos Os Conflitos No Mundo É Dinheiro Ou Orgulho Então Abra Mão Dessas Duas Mentiras São Dois Impostores Tanto Dinheiro Quanto Orgulho Não servem Para nada Dinheiro Vai Ficar Aqui Não Temos Que Materialista E O Orgulho Serve Para Que Afinal De Contas Então Jack Exercite A Sua Paz Mantendo Não Deixe Que Qualquer Coisa Te Atinja Não Deixa Não As Vezes Pessoas Enviadas Dos Quintos Inferno Vem Tirar Sua Paz Não Faça Isso É Leve Não Tem Orgulho Veja Os Outros Como Um Caminhão De Lixo Essas Pessoas Problemáticas Do Mundo Que Existem Pessoas Problemáticas Existem Pessoas Duins Veja Ela Como Caminhão De Lixo Então Não Pega Aquele Lixo Para Você Deixe Aquele Lixo Para Lá Entendeu Põe Uma Barreira Na Sua Mente Fala Esse Lixo Não É Meu E Deixa Para Mantenha Sua Paz Em Colome Ainda Que Eu Ande Pelo Vale Da Sombra Da Morte Não Temerei Mal Algum Porque Tu Estás Comigo Essa É A Paz Que Jesus Cristo Nos Dá Ainda Que Estejamos No Vale Da Sombra Da Morte Estaremos Em Paz Beleza A Paz Do Mundo Essa Paz Da Mídia É Aquela Paz Circunstancial Se Estiver Tudo Bem Estou Em Paz Se Estiver Com O Carro Que Eu Estou Em Paz Se Estiver Com A Roupa Que Eu Quero Estou Em Paz Se Eu Comprar O Celular Da Marca Que Eu Pretendo Estou Em Paz Não A Parte Jesus Cristo É Incincunstancial Em Barbosa Ela Tem Como Chega Até Ele Barbosa Cadê O Barbosa Tá Aí Barbosa Eu Acho Que Eu Queria Falar Garbosa Dedão Fabiano Botovlog Não Cara Esses Filtros De Cabine Eles Foram Lançados Em 2000 E Ô Gira Que Ano Que Veio Na Ralu De Cabine Olha Que Vergonha Menino Chinês Matando Vergonha Ô Fecha De 2007 E Diante Olha o Quem Respondeu Foi Milionário 2007 E Diante Em Ralu 2007 E Diante Veio Filtro De Cabine Beleza Moçada Então Na Garbosa Ou Na Barbosa Na Garbosa Não Tem Filtro De Cabine Beleza O Mateus Brilhante Falou Assim Nas Introduções Dos Vídeos Que Não Tem A Marca Registrada Não Tem Graça Senhoras E Senhores Saudações Aqui quem Vos Fala É o Netão Especial Pra Você Mateus Valeu Aquele Abraço Lá Do Belém Do Brejo Da Cruz Para Iba Rapaz BBC O Marcelo Rodrigues Perguntou Meu povo Que Olho Você Usa Da Direção Marcelo Até Hoje Óleo De Direção Não Mudou Ainda É o Dexron 3 Óleo Dexron 3 Vai Ter Um Vim Semana Que Vem Desse 10 Fazendo Revisão De Lubrificação E Eu Mostro Lá Qual Que É o Dexron 3 Dexr On3 Beleza Eu Coloco Em todas As Direções Qualquer Direção Hidráulica Coloca O Dexron 3 Por Enquanto Estou Usando Valvoline Como Eu Diz Para Vocês Ainda Tem O Estoque De Óleo De O De Valvoline Mas Assim Que Acabar Passaremos Tudo Para Repsol O Francisco Fonseca Falou assim Obrigado Betão Agora Entendi A pista Do Rolamento Melhor Canal Do Youtube Rapaz Já é o Segundo Cara Que Fala Já é o Segundão Tem Bastante Gente Falando Que O BDM É o Melhor Da Embreagem É um Vídeo Anterior É esse Que a gente Trocou Embreagem Da Rilux Eu Mostro Onde A pista Do Rolamento Que A gente Lixa E Lubrifica Ali Bele Tamo Jogo Olha Que Participação Especial Nos comentários Alessandro Bagosa O Pai Da Gêmea Tio Neto Nós Tava Saudade Do Canal Aquele Abraço Cadê O Vídeo Show De Bola Esse Tutorial De Troca Do Óleo Da Direção Hidráulica Muito Bacana Parabéns Amigo Neto E A Todos Colaboradores Da Equipe Águia Valeu Alessandro Aquele Abraço Pra Você E Pra Família Aí Tamo Juro O Nathanael Perguntou Quantos Milímetros Tem Esse Calço Que Você Usa Na Então Então Coloca 2 Centímetros Aumenta 5 Da Suspensão Beleza Ou 20 Milímetros O Marinho Oliveira Falou Assim Amigo Hilux 3.0 Aspirada Ou Turbinada Ano 2003 Qual A melhor Marinho Cara As duas São Boas Veículos O Único Defeito Que Eu Direi Que Tem 3.0 Turbo Ou Turbinada É Que A Bomba Dela É Semi Eletrônica E Essa Bomba É Ruim De Dar Reparo É Ruim De Peça E Ruim De Reparo E Esse Carro Já Está Com 17 Anos De Uso Ou Seja A Bomba Injetora Dela Que É Para Durar Quase A Vida Toda Ou Melhor 20 Anos Já Está No Final Todavia Não Obstante Da Mas Ainda Assim Eu Ficaria Com A Tur Ficaria Com A Turbinada E De Cara Eu Já Mandaria Trocar O Radiador Só Se Ele Fosse Realmente Novo Se Ele Fosse Usado Eu Já Trocaria O Radiador De Cara Beleza O Dickman Pessoal Também Está Presente Diretão Nos Vídeos Do BDM Nos Comentários Ele Falou assim Fala Netão Rompeu A Barreira Dos 4K Escritos Parabéns Valeu Dickman Estão Aí 4K Escrito Galera Vamos Ver Se Chega 100 Mil Vamos Ver Moçada 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 Falando Em Lubrificantes Gostaria De Saber Se O Sintético Mobil Deovac XHP Extra 10W 40 Pode Ser Usado No Motor Da Minha 3.0 De 2015 Aparentemente Ele Era Para Aplicação Em Motores De Caminhões Onde Etc E Obrigado Aquele Abraço Pode Colocar Assim O Dickman O Mobil Tá Eu Sempre Aconselho Moçada Pessoal Sempre Me Liga Aqui Toda Semana Quase Todo Dia Perguntando Óleo De Rai Lopes Eu Aconselho Colocar Marcas Premium Repsol Valvoline Motur Mobil Essas 4 Fica Dentro Dessas Marcas Aí Que Não Tem Erro São Marcas Muito Boas Entendeu Essas Marcas O Óleo Mineral Dessas Marcas As Outras Marcas Tem Que Sintético Pra Chegar Na Qualidade Dos Óle Mineral Dessas Marcas Premium Então Mantenham Sim E Pode Usar O Fato De Ser Para Caminhão Não Impossibilita O Uso Em Caminhonete Beleza Aqui Eu Tenho O Frotista Que Tem Caminhão Ele Traz O Óleo De Ele Não Dá Problema Nenhum 10 W40 Sintético Beleza Pode Podicma O Reginaldo Pereira Da Silva Falou Assim Olá Netão Boa Noite Acompanhe Os Seus Vítios Serviços Assim Que Posso E Você Está De Parabéns Valeu Reginaldo Um Grande Abraço Pra Você E Da Família Águia Muito Bem O Motivo Da Mensagem Se Você Levanta F Fico Grato Boa Noite Valeu Reginaldo Levanta Sim Levanta F 350 Direto Aqui F 250 4x4 Procura No Canal F 250 Vai Naquela Lupinha Que Eu Sempre Indico E Coloca F 250 Vai Ter Vídeo De 250 No Elevador E F 350 Vai Ter Vídeo Também F 350 No Elevador E Esse Elevador De Meu Que É Para 4.500 Kilo Essas Caminhonetes Não Pesam Nem 3.000 Kilos Ou Seja Tem 1.500 Kilos Sobrando E Eu Coloco O F 350 F 250 Nos Elevadores Eles Não Ficam Nem Vermelho É Só Vermelho Natureza Né Mas Nem É Como Se Estivesse Levantando Um Carro Normal Bele O Amerildo Pessoal Fala Assim Boa Noite Netão Tudo Bem Com Vocês Deixa Eu Te Perguntar Aí Da sua Oficina Especialista Em Montagem De Montagem De Motor É O Frech Neg Porque Estou Reparando Aqui Que Só Vejo Ele Dos Motores Tchau Obrigado O Frech Neg Então Moçada Ele É Ele É O Menino Chinês São Os Montadores Aqui De Motor É Os Dois Mas O Frech Neg É O Que Está Sempre Envolvido Com Esses Carro Aí Pode Perceber Que Tem um Menino Chinês Também Engarrado Nas Orelha Falando Em Motor Não Percam Amanhã Dez Horas Da Manhã Horário De Brasília O Vídeo Especial Da Silverado Ficou Sensacional Sensacional O Vídeo Como Eu Já Comentei Em Outro Vídeo Não Sei Se Eu Coloquei Já Pus No Ar O Vídeo Ficou Tão Legal Que Eu Assisti Duas Vezes Ficou Ele Começa Com Serviço Termina Com Outro Não Percam Preparam Amanhã A Pipoca O Cuscuz Com Leite A Sopa De Feijão E Vamos Assistir Amanhã O Vídeo BDM Especial Montagem Do Motor Da Silverado Seis Cilindros Já Está Pronto Já Fiz O Upload Para Não Ter Nenhum Problema Amanhã No Horário Ele Vai Estar Tinindo Dez Horas De Brasília O César De Paula Pessoal Falou Assim Fala Netão Me Indica Uma Oficina Diesel Camionete Aqui Em Cuiabá Abraços César De Paula Indicar Uma Oficina Para Você É Complicado Porque A Sua Expectativa É Que Você Vai Chegar Aí Vai Encontrar Uma Águia Auto Mecânica E Eu Não Conheço A Galera Aí Estou Dezoito Anos Em Cuiabá Eu Conheço As Pessoas Que Mexeram Com Carro E Tem Um Amigo Meu Que Trabalhou Com Na Orion Eu Vou Ver Se Eu Tenho Telefone Dele Aqui Te Manda Me Manda Um Zap Procura Aí Na Zé Almeida Beleza Lucão Tamo Junto Cara Aquele Abraço Aqui Do Netão Do BDM Pra Você Pra Sua Família Seu Pai Pra Todo Mundo Aí Beleza Lucão Tamo Junto Manda Um Faz um Comentário No Vídeo Quer Participar Do BDM Manda Um Vídeo Falando Aquele Abraço Netão E Eu Coloco Aqui Nos Próximos Vídeos Que Eu For Gravar Camisetas Já Tão Ancioso De Forma Do BDM Aí O João Vieira Também Queria Uma Tamanho GG A Outra Pergunta Sobre Trilha Sonora Pera Que Eu Vou Recupar Hoje Eu Fale Com João Vieira Pelo Whatsapp Aí Ele Falou Netão A Camiseta Se Que Aquele Cara Que Tá Negociando Não Deu Certo Não Virou Nada Não Deu Certo Muito Enrolado Enfim Tô Com Outro Agora Que Era Pra Ter Trazido Uma Mostra Segunda Feira E Não Trouxe Até Hoje E Mandou Usar Falando Que Trazia Hoje E Lab O Nome Da Música Eu Baixei Num Desses Sites De Música Gratuitas Para Vídeo Youtube Vou Ver Se Eu Te Mando Ela No Whatsapp Beleza Hoje A Noite Vou Estar Editando Esse Vídeo E Vê Se Te Mando No Whatsapp Hoje Pode Ficar Esperando O Sandro Medeiros Moçada Boa Noite Neto Já Vendi A SW4 2014 Agora Tenho A 2016 Vez E A Segunda Vez Para Ligar Ignição E Só Na Terceira Vez Pisar No Freio E A Pertar O Botão Para Ligar Tenho Essa Dúvida Tendo Em Vista Que Na 2014 Tínhamos Que De Olho No BDM Que Terá Um Vídeo Tutorial Como Dar Partida Nessa SW4 Inclusive Tem Uma Pergunta Sobre Como Utilizar A Tração Dela Já Vou Responder Tudo Isso Com Esse Testidade A gente Vai Fazer Bele Aguarde O Nem Vlog Falou Assim Moçada Tá Aí Uma Pergunta Para Sábado Braços Axiais Quando Estou Na Faixa De 100 A 120 Km Da Impressão Que Vou Perder Direção Passar Sobre Asfalto Com Deformações De Pequenos Buracos Mesmo Estando Alinhado E Balanceado Achei Que Era Defeito Do Alinhador E Fiz De Novo A Laser Mas Continua Os Pneus São Excelentes O Carro Triton 2009 Aquele Abraço Netão Tá Alinhado E Balanceado Essa Convergência Não Tá Muito Fechada Quando O Carro Fica Muito Convergente Moçada Esse Aqui É o Lado Do Motor Certo Quando O Carro Fica Muito Convergente Os Pneus Ele Começa A Ficar Sem Estabilidade Quando Ele Fica Divergente Ele Tem Mais Estabilidade E Mais Gasta Todos os Pneus Inclusive Carro De Corrida A Cambagem Sempre Negativa Para Ney Cara Como Está A Fixação Da Caixa De Direção É Dá Uma Olhada Aquelas Buxas Da Caixa Direção Vê Se Não Tá Solta Já Tem Vídeo Do Canal Sobre Isso De Hilux Mas Tem Triton Também Que Troca A Caixa Direção Por Causa Da Buxa De Fixação Que Tava Solta Dá Olhada Nisso Aí Beleza Aí Ney Você Olha Também O Seguinte Cara Olha Buxa De Bandeja Vê Se Não Tem Um Suporte De Bandeja Quebrado Ou Trincado Vê Se Não Tem Um Pivô Com Muita Folga Vê Se Ali Na Manga De Eixo Não Tem Nada Solto Entendeu Eu Já Peguei Carro Que Tinha Pequena Folga Cara E Só Apreciando A Velocidade Tem Que Fazer Uma Varredura Na Suspensão Do Seu Carro Vai Dá Olhada Em Fixação De Bandeja Parafusos De Bandeja Não Estão Solto Essas Coisas Vê A Parte Da Carna Direção Na Coluna Ali Se Aquele Parafuso Não Tá Frouxo Também Como Naquele Barulho Da Pajero Que Era Só Parafuso Frouxo Dá Olhada Isso Aí Beleza Qual Coisa Você Mantenha Informado O Maurício Cavalcante Moçada Falou Assim A Minha Não Tem Esse Buraco No Retrovisor Aquela Dica De Tirar Folga Do Espelho Retrovisor Da Rai Louquinha Da 92 A 2004 Maurício Eu Sou Capaz De Supor Que O Retrovisor Já Foi Trocado Mais O Original No Original Tem Aquele Buraco Ali Se For Da Marca Metagal Como Um Inscrito Falou Que Trocou Da Dele É Bom Se O Se O Se Espelho Tiver Com Folga Leva Uma Pessoa Que Mexe Com Acessório Para Desmontar O Espelho E Dar Fixada Nele Ali Vê Se Tem Alguma Buxinha Solta Cola Enfim Mas Dá Uma Olhada Senão Tem Que Trocar Mesmo Para Tirar Folga Beleza Se Não For Original O Cícero Orlândio Moçada Falou Assim Netão Hoje O Teu Canal Melhor Do Brasil Melhor Do Brasil Rapaz Vamos Para Verdade Eu Estou Começando A Acreditar Mas Eu Sou Muito Humilde Eu Sou Tão Humilde Que Eu Sou Orgulhoso Da Minha Humildade Pois É Moçada Estamos Caminhando Procurando Fazer Vídeos Com Qualidade Como Vocês Estão Gostando Porque A Meta Para Esse Ano É 100 Mil Inscritos Então Vamos Lá Como Eu Te Falei Tem Um W4 93 Na Minha Opinião Baita De Um Carro Foi A Melhor Compra De Carro Que Fiz Até Hoje O Carro Confiável Mas Algumas Peças Simples Como A Maçaneta Interna A Tampa Traseira Difícil De Achar E Outras Peças Estética Você Indica Algum Lugar Do Brasil Onde Posso Encontrar Neto Parabéns A Você E A Equipe Até Que Enfim Eu Tenho Que Assistir Nos Meus Finais De Semana Beleza Cara Muito Obrigado Por Essas Palavras De Incentivo De Consideração Com A Gente Aí Também Pessoal Garrado Na Lente A Seta Lateral E Um Acabamento Que Tinha Da Garbosa Comprei Tudo Na Concessionária Com 50% De Desconto Lá Tinha Não sei Se vai Ter A Promoção De Descarros Mais Antigo 50% De Desconto Nas Peças Então Vai Lá Na Concessionária Na Autorizatual Da Sua Cidade Leva A Lista De Peça Leva O Documento Que O Precista Vai Precisar Do Número Do Chassi Do Carro Fala Com Ele Fala Que Você Não Tem Presta Leva Leva De Peça Que Você Precisa E Manda Ele Pedir Para Você Se For Preciso Chama Ele Lá Pede A Gentileja Dele Traz Ele Até O Seu Carro Mostra Quais São As Peças Para Ele Saber Identificar Melhor E Pede Orçamento E Pergunto Se Tem Essa Promoção Ainda De 50% De Descontos Nas Peças Mais Antigas Beleza O Andrei Missassi Pessoal Fez Um Comentário Muito Inteligente Ele Falou Assim Netão Sobre Sua Resposta De Andar 4x4 É Muito Útil Andar Traçado Na Chuva Verdade Estadas Chuvosas Mesmo Sendo Asfaltado A Aderência E O Seu Controle É Muito Melhor Haja Visto Que A Sua Casa Seu Pai Sua Mãe O Cachorro Manda Aquele Abraço Beleza Andrei Verdade Cara Quando Eu Falei Para Não Andar Traçado Em Alta Velocidade É Para Não Judiado Por Exemplo Num Terreno Chuvoso Tem Baixa Aderência Aí Você Pode Andar Na Velocidade Superior Agora Se Necessariamente Mas Como A Gente Já Comentou Que Tem Que Ligar Tração Uma Vez Por Mês Andar Alguns Quilômetros Por Que Para Dublificar O Sistema E Não Ficar Prejudicado O Acionamento Da Tração Mas Na Chuva Pode Andar E Claro Galera Na Chuva Você Não Pode Andar Correndo Na Chuva Também Eu Aconselho 80 100 Na Chuva Independente Se E Se Ficar Muito Alto A Chuva Muito Forte Para O Carro Vai Tomar Um Tereré Vai Tomar Um Café Espera A Chuva Passar Principalmente Na Estrada E Estradas Que Você Não Conheça Beleza Moçada A Tração É Um Auxílio Para Sua Segurança Como Bem Diz O André Controle Em Primeiro Lugar Mas Ela Também Não Faz Milagre Beleza Tamo Pessoal Tô Começando A Acreditar Ensina Muito Sou De Itabuna Na Bahia E Tenho Uma Railux SRV 2015 Se Fosse Aqui Na Bahia Levarei Meu Carro Com Certeza Valeu Eu tenho Um Primo Chamado Ever Valeu Demais Hoje Eu falei Com o Júnior Lá Da Bahia Pessoal Olha O Vídeo Que Ele Mandou Olha O Que Garbosa Olha Aí Nossa Excursão Hoje E Aí Galera Animação Legal Né É O Vídeo Pessoal Uma Turma De Pessoal Lá Que Faz Trilha E Trabalha E Manda Ver Valeu Aquele Abraço Aí Pra Bahia Tamo Jouto O Dicma Pessoal Novamente Ele Falou Assim Valeu Netão Graças Pela Resposta Sobre XP3 Troquei Óleo Transcrição Da Minha Hilux 2015 130 Km rodados Esta Semana O Ex-proprietário Fez Todas As Revisões Na Concessionária Autorizada Mas Nunca Trocaram Estava Muito Ruim Graças Pela Dica Você Não Faz Ideia Da Minha Alegria Sempre Que Vejo Você Falando Que Comprei Uma E Nem Sabia Da Calidade Grande Abraço Tamo Junto Dicma Cara Você Deu Sorte Mesmo Você Tem Uma Confirma Se Me Confirma O Que Eu Te A Suspensão Aquela Suspensão Instável Bem Estável Aliás Estável Cheio De Estabilidade Você Entra Em Curva Ela Faz A Curva E O Motor Então Aquele Motor Que Você Pisa Ele Responde É Um Carro Excelente Você Entra Dentro Dela Assim Não Bate Nada A Sonoridade Externa Fica Para Fora Carro Fantástico Fantástico Câmbio Excelente Motor Tudo É Ou Não é Dicma Manjas Ultra Resistentes Ou Mais Resistentes Que Borrachinha Preta E Ela Tem Tudo Aquela Evolução Da 2012 Que Foi Lançada Né Esse Modelo Foi Lançado 2012 Até 2015 Ou Seja Teve 3 4 Anos De Evolução Chegou Nela Ali No Ápice Então Galera As Hilux Que Eu Considero Assim Aquelas Toda Hilux É Boa Pelo Amor De Deus Moçada Não Vai Mas Todavia Não Obstante Data Vênia Toda Hilux É Top Só Hilux Supera Hilux Escreve Isso Aí E Eu Digo De 92 Até 2020 Que A Hilux Está No Brasil As Grandes Gerações Quais São 2000 2001 9 10 E 14 15 Esses Anos São Fantásticos As Primeiras São Tanque De Guerra São Bandeirantes De Gravata Só Que É Molina Diante São Duras Mas São Ultra Aquelas Sim São Carro Apocalipse E Até As Garbosas Que É 2001 A Última Garbosa Então Garbosa Eu digo Que é Carro Apocalipse Porque Ela Não Tem Nada De Inção Eletrônica Ou Seja Até Pulso Eletromagnético Uma Hilux Garbosa Aguenta Que As Outras Não Vão Aguentar O Helder Senna Falou Assim Excelente Canal A A A A A Se eu não Achar Bão Mesmo Eu Tô Achando Que O BDM É Bão Mesmo Brincadeira Pessoal O O Senhor Recomenda Usar Dizio S10 Numa S10 2007 Grato Desde Já Saudações A Todos Desde Macau Rio Grande Do Norte Helder Não Aconselho Em 2007 O Dizio S10 Nem Mesmo Existia Quando Seu Carro Foi Fabricado Em Nenhum Momento Ele Foi Concebido Para Usar O S10 Então Qual Que A Diferença Entre Os Dois Assiste Esse Vídeo Aqui Que Você Vai Ver A Diferença Entre Os Dois Eu Não Aconselho Halux Até 2015 Eu Aconselho Colocar O Comum Bele Pode Colocar Na Garbosa É Só Comum Com Querosene O Bruno Castro Falou Assim Netão Beleza Qual O ano Das Halux Que Saíram Com Os Bicos Borracha Preta E Laranja O Borrachinha Preta Saiu Até O Segundo Até O Primeiro Semestre De 2013 Do Segundo Semestre De 2013 Em Diante São Borrachinhas Laranja Beleza Mas Se Você Comprar Um Carro Já Manda Olhar Tem Borrachinha Preta Sabe Por Que Eu Digo Isso Porque Eu Já Fiz Revisão De Camionete 2015 Com Borrachinha Preta O Que Significa Moçada Que Um Bico Deu Problema E Algum Proprietário Dela Pegou Um Bico Usado Borrachinha Preta Pôs No Veículo Queimou O Bico E Queimou Modo Infelizmente O Ricardo Rico Perguntou Parabéns Pelo Vídeo Vale A Pena Comprar Toyota Camry 2011 Mesmo Que As Peças Manutenção Sejam Caras Difí De Encontrar O Camry Ricardo É Carro De Passeio O Camry Também É Muito Bom É Muito Bom É Um Carro Excelente Tudo Que Uma Haylux Tem Ele Tem De Qualidade E Um Conforto Uma Sofisticação Acima Do Normal Realmente Esse É Um Problema Só Que Toyota Moçada Toyota Ele Aguenta Muitos E Muitos Anos E Todo Carro Camry Todo Meio Camry Dificilmente Levou Pau Ou Seja Comprar Um 2011 Vai Durar Muito Tempo Ainda Claro Saiba Comprar O Carro Busque Carro Original Não Compre Carro Muito Barato Não Compre Carro Batido Busque Carro Fora De Locais Que Não Sofram Alagamento Entendeu Busque Carro No Sul No Inteiro De São Paulo Enfim Nesses Lugares Assim Beleza Mas É um Batacarrão Mas Saiba Será um Casamento Acho que Ele vai ser Difícil A revenda Dele E a Manutenção E peça Mas Eu acho Que vale A pena Eu acho Que eu arriscaria Ter um Camry Camry É nota 10 Pessoal E a Última Pergunta É da Ana Fred Conseguiu Descobrir Quanto Tempo Ou Quilometragem O motor Rodou Sem troca De óleo Parabéns Pelo Canal Ana Fred Segundo Informações Esse motor É um Víde Hilux Que a caminete Chegou aqui Tudo Tomada De borro Motor Esse vídeo Aqui ó Se couber O Card Eu vou colocar Aqui tá Porque são Cinco cards Por vídeo Eu não sei Quantos vídeos Eu já Quantos vídeos Eu já Ofereci Que eu Colocar Aqui no campo Mas É o vídeo Da montagem Do motor Da Hilux Ana E Fred Não sei se é Ana Fred O nome da pessoa Esse Veículo Que andou 28 mil 25 mil Km Sem trocar Óleo Nem filtro Só Emendando E colocando Qualquer óleo De qualquer marca Olha o que virou Beleza Moçada do BDM Então Encerramos Mais um Pergunte ao netão Pessoal Como vocês viram Graças a Deus Graças a Deus Muito obrigado Por essas palavras De incentivo Muitas pessoas Gostando do BDM Até classificando Como um Do melhor O melhor canal Do Brasil Melhor canal do Youtube Valeu moçada Valeu Tamo junto Que Deus abençoe Cada um de vocês Beleza E pra encerrar Não consigo mais Encerrar o vídeo Se não for Com as gêmeas Gente O canal do Tio Nerd Está bombando Então não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal E tocar o sininho Valeu moçada Tamo junto Que nesse final de semana Você passe com a sua família Junto dos seus entes queridos E que tenha momentos De felicidade Que produzam memórias Prazerosas E histórias Para você poder contar Nas reuniões Nas famílias Para os netos Para os sobrinhos E para todo mundo Beleza Deus abençoe cada um Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Opa, opa, opa Não vai embora não Anote no celular Anote Fica de olho Amanhã de manhã Não perca O vídeo Na montagem Do motor Da Silverado O vídeo Ficou Magnífico Sensacional Estupendo Inebriante Contagiante Inigualável Insuperável Não perca Tamo junto Ungidervista Imperação Empezando Mínون Abra a Ensegue Empe Águia Empe Empe Ensegue In婚 Inco Empe Legenda Adriana Zanotto